O que é o ruído? Bom, é que... Bom, eu pensei que isso era a coisa da idade. Da idade? Sim, a gente vai ficando velha e... abugenta. Velho é o espírito. E só fica velho quem quer. Ah, por favor. Não, não, Duda Florinda, convença-se de uma coisa. A juventude e a velhice não tem nada a ver com a idade. Não. Claro que não. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será. A menos que o coração, que o coração sustente, faz juventude que nunca morrerá. Existem jovens de oitenta e tantos anos, e também velhos de apenas vinte e seis. Porque velhice não significa nada, e a juventude volta sempre outra vez. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será. A menos que o coração, que o coração sustente, faz juventude que nunca morrerá. E você é tão jovem quanto sentindo, pode apostar, é jovem pra valer. E velho é, quem perde a gureza, e também é, quem deixa de aprender. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será. A menos que o coração, que o coração sustente, faz juventude que nunca morrerá. Não diga não, a vida que te espera, pra festejar, alegria de viver. Pra agradecer, a luz do seu caminho, e você vai, tudo isso entender. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será. A menos que o coração, que o coração sustente, faz juventude que nunca morrerá. Se você é jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será. Eu não sou velho, eu sou só uma pessoa vivida. E eu sou um chapatinho, quantos anos o senhor tem, hein? Eu, todos, mas isso não te interessa, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será. A menos que o coração, que o coração sustente, faz juventude que nunca morrerá. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será. A menos que o coração, que o coração sustente, faz juventude que nunca morrerá.